Ô galera apaixonada, obrigado pelo carinho, mais uma aí! Dia 22 tem a festa da galinha e da cachaça e da cor curva, junto a produções! Amém galera de Campina Grande! Brincou de amor e eu não soube entender E usou e me enganou Me entreguei por inteiro a esse amor Por a ilusão magoei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus e pra mais nunca voltar E aí? Eu sei não dá, mas vou tentar te esquecer Estou feito um palhaço, estou apaixonado Pensando em você Estou sentado na mesa de um baço Eu sei porque você tem a cura, meu bem Eu sei porque você tem a cura, meu bem Eu sei pô Obrigado.